Fala galerinha amiciada em online, beleza? Fiz uma alteração aqui no meu mix da Asa Level 4 Coloquei mais itens da Season 13 Fiz um outro sisteminha aqui e vou tentar passar pra vocês o que eu fiz Notem que o Gol de Sentence tá com 44 de 50 Então se eu fazer mais um, tá ali no chão 44 tem que ir pra 45, beleza? Fazendo outro, 46, beleza? Mais um, 47, 48, 49 Certo, tá com 49 Vamos tentar botar ele na máquina do calço Não vai Perfeito Então agora, vou botar ele aqui, ó Assim que eu pegar mais um Ele vai virar Aí sim Aí, ó Agora ele virou o item Pra fazer Vamos lá Aí, agora já foi Show de bola Além desse Eu fiz o mesmo sisteminha Com o Spirit Stone Vou botar ele aqui Aqui Note que esse tá com 5 De 8 E esse de 7 De 8 Vou jogar esse no chão Vamos ver o que acontece Joguei 7 de 8 Vamos apenhar Pronto Um deles virou O material já pra fazer a combinação Vamos lá ver se ele vai Foi Vamos tirar esse Daqui Vamos colocar esse que não tá completo Não vai Então ficou Ficou bem interessante o sistema Bem complexo Outra coisa Consegui fazer o Vou montar uma aqui O Soul O Spirit Stone E o Gold Saints Barra Zen Zero Nota é a quantidade de Zen Que ele está pedindo 100% Coloquei 100% Você não tem Zen suficiente Barra Zen 1 2 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Faltando 1K Não foi Vamos botar 0 Aqui vamos botar bem certinho Agora a quantidade de Zen Que tá pedindo lá 1 250 0 0 0 0 0 Note que o valor tá igual Combinação como eu já falei 100% Vamos tentar fazer Nossa De RF E o Zen Foi embora Certo galerinha Então o sisteminha ficou bem Eu achei legal Ficou Mais próximo Parecido Do S14 S13 S14 Enfim Espero que vocês tenham gostado E entendido O que eu fiz Valeu Grande abraço Valeu Tchau 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 Tchau